Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas! Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yokai. O vídeo agora de hoje é uma OCP, uma opção de criação de personagens, e ela vai falar de uma coisa chamada o sistema de ensino. É meio que um vídeo off, na verdade, mas eu vou categorizar como OCP porque ele constitui a minha reflexão sobre a carreira de professor, tá? E, no caso, sistema de ensino porque é onde eu estou vinculado como sistema de ensino, né? Então, no meu ponto de vista inicial, o que é o sistema de ensino e educação, principalmente do estado de São Paulo, um pouco do Brasil, talvez algumas comparações mínimas, bem mínimas, com o da município de São Paulo, e focado mais na minha experiência de dois anos de lecionar no estado como professor contratado ou professor... como é que é o nome? É contratado no sentido de que apto a contratação, né? A ideia é essa. É um termo que eu esqueci agora, mas é um termo bobo. Por essa do que eu não conheço, na verdade. Não faz muita variação. Então, o que que se entende por sistema de ensino? O sistema de ensino é estadual, no caso, né? Não é nacional, que eu não sei, mas é dividido em certas áreas. Tem o estado como um todo, a diretoria estadual com o seu ministro da educação. Há segmentos chamados de diretorias de ensino que são responsáveis por vários agrupamentos escolares, né? Da região onde essa diretoria de ensino é responsável, e gerencia a burocracia, pagamento, entre outras coisas, e a conexão e a comunicação direta com as ordens, digamos, pedagógicas, mas principalmente com as ordens políticas, conectadas ao estado, e a política da educação como um todo, gerenciando a educação. Aí, na ponta da lança, tem as escolas que são submetidas ou estão respaldadas junto à sua diretoria, e nas escolas tem a direção, a coordenação e os professores, que é o grupamento pedagógico que está na ponta da lança, que vai direto para os alunos. Eu sei disso aí é o seguinte, tem um governo, o governo ele direciona as políticas educacionais, faz os materiais didáticos, a legislação, o plano de carreira, o plano de pagamento, e as coisas mais estatais, pode dizer assim. As diretorias de ensino aplicam a parte mais administrativa de, talvez, agrupamento de pagamento, agrupamento de picuinhas relativas, principalmente a gestão escolar, a gestão patrimonial, a gestão também de pessoal, contratação de terceirizados, como merendeiras, limpeza, entre outras coisas. Então tem todo um vínculo ali de orçamento que a diretoria direciona para as escolas, as escolas gerem e dão respaldo ali junto ao diretor e aos vice-diretores que fazem a administração escolar. Essa parte burocrática é uma parte, segundo que eu entendo, aparelhada. Aparelhada em que sentido? São cargos de confiança, cargos comissionados, cargos muitas vezes que tem pouca vinculação com a parte que o termo pessoal chama, que é a parte de chão de fábrica, ou chão de escola, que é a parte de lecionar e de estar vinculado com a comunidade. Então a bolha, normalmente uma bolha, ou uma parte mais administrativa, normalmente projeto de carreira, indicação, não necessariamente vinculado com pedagogia, que é o núcleo central do que a gente entende por sistema de ensino. Então essa bolha, não necessariamente vinculada com pedagogia, é muito mais pragmática e muito mais desvinculada que entende-se por tratos humanos. E nisso ela é desvinculada da realidade da sala de aula e nisso, por vezes, ela não segura as pontas e é apenas burocrática. Ela tem ali o plano mais do psicológico, de trazer a conexão com a sociedade, às vezes, interferindo nas escolas. Tem, às vezes ela faz ali uns projetos diferenciados e insere dentro das escolas, as escolas dão cabo nesses projetos. Só que sempre quem dá cabo são os professores, então o resultado é muito mais pedagógico do que seria se esse tipo de administração não vinculada com o sistema de ensino estivesse aplicando o pedagógico. E quando você pega provas, exames, habilidades, sistemas métricos, são mais burocratas do que pedagógicos porque estão mais vinculados com o pessoal administrativo, que não está dando aula, não está lecionando, não está na realidade escolar, diretamente. Então é muito baseado em informação e dados. O que acaba dando um déficit de aplicação ou de eficiência na hora de você conseguir amparar as dificuldades pontuais de cada escola, sendo que a diretoria de ensino está desvinculada com, em grande parte, desvinculada com a realidade de cada escola. Então, se não tiver um bom diálogo, uma boa direção na escola, um bom gerenciamento do pessoal e das políticas educacionais e pedagógicas, um bom projeto, a escola fica meio à deriva e os alunos, que são o limite final, fica mais à deriva ainda, tornando as coisas muito mais bambas e muito mais difíceis de gerenciar. O que o Estado está fazendo em projetos para otimizar o seu controle sobre as escolas? As PEs, em grande parte, que é a interferência da direção e a interferência da direção junto aos profissionais que tem ali uma espécie de... que vai muito na carreira do professor. A carreira do professor é o seguinte, os professores são concursados ou estáveis, no caso F, A é concursado, F é estável, muitos anos de carreira, tem todo um trâmite para se tornar F, e tem os Os, os contratados ou candidatos à contratação, são aqueles que são extremamente instáveis. O contrato é horrível. Se você faltou uma vez injustificado durante o contrato, a segunda falta injustificada é exonerado. Se é exonerado, perde as aulas, perde o contrato, não pode mais ter aula atribuída no ano inteiro. Então, são extremamente manipuláveis e controláveis. Os são controláveis. As e Fs, Fs mais ou menos, mas As são incontroláveis, porque ele tem o concurso, tem as... a segurança da legislação, tem a estabilidade, tem as aulas que são vinculadas a uma escola específica, ou seja, ele está dentro de uma escola por anos e anos, então a escola ganha uma identidade coletiva de acordo com o corpo docente que está ali há anos e anos. Quando você pensa em escolas que querem ser controladas pelo governo para ser aplicada uma política de formação estritamente projeto de cima para baixo, você pensa em controle burocrático. Quando você pensa em controle burocrático, você pensa em designação de cargo, ou seja, diretoria de ensino. E de acordo com o que eu entendo, de acordo com o que eu ouvi com os professores ao redor, e das veteranos, as diretoria de ensino são aparelhadas. Elas são aparelhadas porque são cargos que não estão vinculados com a realidade escolar, mas estão vinculados com a política estadual, com a ideologia de Estado, a ideologia de governo. Ou seja, governador e partido gerenciando a educação. Aqui no estado de São Paulo é PSDB há mais de 20 anos. Então tem toda uma doutrinação política junto ao conteúdo e junto à prática, tirando os concursos e a estabilidade, junta a prática de mecanização social da educação, que é você tornar os alunos e o projeto de educação como algo vinculado com um projeto político. E aí, no fundo, na ponta da lança é você criar mão de obra, criar engrenagem mão de obra e tornar a escola uma ponta de partida para o mercado de trabalho. É formar trabalhador, é formar engrenagem, é formar pessoas, hoje em dia, autônomas, autossuficientes, críticas no sentido muito pontual de serem empreendedores. A palavra que eles chamam é empoderamento, é você tomar as rédeas da sua... Enfim, tem umas lógicas pedagógicas novas no governo que eles fazem os professores engolirem... É um modo de formar os professores para os professores reproduzirem isso em sala de aula, que é o aluno protagonista e blá blá blá. Não estou criticando isso, estou opondo que é o projeto político aplicado para que os alunos tenham como formação a pontualidade do mercado de trabalho e a esvaziamento da formação crítica, criativa e artística, porque a parte de humanidades acaba indo muito para o segundo plano e a parte pragmática de apenas aprender estruturas mínimas, que é o conteúdo da grade curricular, para chegar no mercado de trabalho e efetivar uma função, é muito maximizado. Esse é o plano pedagógico governamental que desce de cima para baixo e é aplicado pelas diretoras de ensino e vai moldando as habilidades e o que é exigido da grade de ensino também, mas da grade de profissionais, exigido dos profissionais. Só que aí tem o ponto. Isso bate de frente com os concursados, que são os estáveis. Os estáveis, eles têm a sua tradicionalidade, o seu conservadorismo de educação. E na prática, a realidade do ensino é a prática, não importa com a palavra que você coloque no currículo, que tipo de moldagem você dê para os livros didáticos, quem ensina o professor. É a ponta da lança. E a ponta da lança é que define o perfil do aluno. E o perfil do aluno bate de frente com os exames de avaliação, como SARESP, SAEB e outros exames. Isso faz uma média de como está a formação humana e a formação técnica do aluno através das provas. Na prática, por falta de financiamento e de plano de carreira e de outras estruturas das mais diversas, tanto no sentido de gerência mesmo material e humana das comunidades, de gerência de projetos mais acessíveis, que formam as coisas, que inserem profissionais dentro das escolas que tendem a formar pessoas mais conscientes e capacitadas a entender o contexto da sociedade. Por falta dessa carência de gestão, e que acontece em algumas escolas, poucas escolas, mas na grande maioria delas não, você tem uma formação em massa de pessoas despreparadas para gerir de maneira crítica a sua própria vida e se vincular a uma sociedade complexa. Então, a escola é muito ineficiente, em geral. Ineficiente em formar cidadão e em formar pessoas conscientes. Esse é um dos pontos. Mas o que eu quero falar desse período é o seguinte. Então, temos ali a cadeia de poder. O poder estatal, o poder de gerência da educação através do ministério. Esse ministério interferindo e colocando cargos comissionados ou de cargos vinculados, cargos de respeito. Estão vinculados politicamente e querem aplicar o projeto do governo. Nas diretores de ensino, as diretores de ensino também indicando diretores e membros gestores para as escolas que tendem a estar mais ou menos alinhados com as diretores de ensino, mais burocratas ou não. Varia de escola para escola, tem pessoas e pessoas. Não funciona perfeitamente isso de você deixar a gestão completamente vinculada e submissa ao projeto governamental. Tem muito conflito e muito ruído no decorrer da cadeia de comando. E o que acontece? As escolas PES, que são as escolas de período integral, que geralmente funcionam e condicionam a carreira do professor a um vínculo fixo, a um projeto de diminuição do cargo de quantidade de docentes, porque a escola PES tem um horário estendido. Então, os docentes que ficam nela e os alunos que ficam nela ficam por um período maior de tempo, o que tende a esvaziar e excluir a quantidade de alunos, diminuir a quantidade de alunos, diminuir a quantidade de professores e forma uma coisa de imersão, uma coisa de fato de ensino integral. Ensino integral acaba, através da remuneração e outras coisas, vinculando o professor a um projeto muito mais voltado para uma educação imersiva e de projetos dos mais diversos, que visa, teoricamente, diversificar a grade social do aluno. Na prática, aumenta um pouco a qualidade do ensino, porque os alunos ficam mais imersos na escola, aumenta um pouco a qualidade de remuneração dos professores, mas perde a flexibilidade de... entre aspas, porque tem um mecanismo de correção, entre aspas, liberdade de cátedra. Por quê? Porque a direção ganha mais poder, o diretor e os coordenadores ganham alguns mecanismos novos de averiguação de qualidade de professor. Ou seja, você pega o professor e faz um teste de eficiência, que é o chamado... Ah, como é que é a palavra? É um mecanismo de... É como se fosse... Não lembra a palavra específica, mas você averigua a qualidade do ensino do professor, e se o professor não tiver tendo uma qualidade de relação de acordo com o esperado, ele pode ser desvinculado da escola, mesmo ele sendo estável. Então você consegue desestabilizar e tirar a estabilidade da carreira. E você consegue, se você tiver uma política de direção e de coordenação ali, mais ou menos aparelhada, destruir os feudos conservadores, entre aspas, ou os tradicionais que protegem a escola de interferências estatais mais fortes. Se você, a longo prazo, começar a tirar os professores dessa estabilidade vinculada à escola, que é o concursado A, a longo prazo, essa mediação de peneira, de eficiência, de você fazer uma prova com o professor, e o professor corresponde ou não ao projeto de resultado, o resultado que a escola conseguiu, e o professor vai ou não sendo limado, segundo sistemas muito sombrios e estranhos, onde pode ser que os professores sejam retirados daquele sistema, então você desvincula a organicidade da escola, e a organicidade da escola desvincula a organicidade da comunidade, e o professor não consegue ter mais a sua resistência corporativa dentro da escola, enfraquecendo completamente a categoria na ponta da lança, que é o que segura as pontas. Então, ter a longo prazo, tende, é tudo teorista aqui, tende a dar muito mais poder ao Estado, e a gerência do Estado direcionada à ponta da lança, que é ele guiar o como a carreira do professor se estrutura no decorrer dos anos. Pei tende a isso, tende a ter essa caça às bruxas, entre aspas, de mérito, de meritocracia, e de revisão constante da eficiência do professor na sala de aula, ou na escola como um... Tem um nome, né? Uma... Sempre tá em revisão, sempre tá em trabalho ali, eu não lembro a palavra agora, mas talvez eu lembre no decorrer do vídeo. Mas isso torna muito mais fácil de você desvincular a força dos professores. O que acontece em A, categoria A? Categoria O já é completamente enfraquecido, e se não abrir concurso, continua enfraquecendo, enfraquecendo mais ainda. Se você tiver uma greve de reivindicação salarial, categoria O não pode participar, porque se participar praticamente é expulso da escola. Então você não tem luta, não tem resistência. O governo, ele come, faz você comer na mão, de acordo com a legislação que ele está querendo aplicar, e os OS não têm como resistir. O que tá segurando as pontas nas escolas hoje em dia é exatamente os OS. O que o governo tá fazendo agora é mudar a profissão, né? Dar uma outra roupagem, uma nova profissão, uma nova... plano de carreira, que eles chamam, esse plano de carreira, ele pode precarizar ainda mais os concursados, e não abrir novos concursos, e aumentar ainda mais os OS. E os OS, eles são sempre vinculados a uma legislação diferenciada, que torna eles temporários, e com a ausência de segurança de trabalho, o que garante que qualquer tipo de resistência política a projetos pedagógicos, que vem de cima, de salário, de estabilidade, licença, de férias, podem ser muito mais fáceis de serem aplicados, porque a base, que são os professores, não tem capacidade de manter a reivindicação. A reivindicação é a luta de classe, a luta de como profissional de uma área específica, que é os professores. O que eu vejo é que os planos de mudança da legislação para um plano de carreira novo, embora eles tenham o grande, digamos, a miragem, o elefante branco da sala, que é o salário, que é o dinheiro, a longo prazo, o progresso na carreira, ele é esvaziado, e a longo prazo, se você conseguir enfraquecer os AS, os concursados, fazendo ele mudar da estabilidade para a instabilidade, para ganhar um pouquinho a mais ali, de vez em quando, nem que seja uma miséria a mais, uma migalha a mais, faz com que enfraqueça a base de resistência, e faz com que o governo tenha muito mais controle na estrutura de educação. Se ele tem mais controle na estrutura de educação, ele consegue terceirizar ou flexibilizar o servidor público. Se ele terceiriza e flexibiliza o servidor público, a longo prazo, ele consegue ter um manejo muito mais empresarial e muito mais, digamos, desvinculado do que a gente se entende por servidor público, dos professores, entende de estabilidade, de vínculo de educação, no sentido de ponta de lança mesmo. E ainda vai formando os professores de acordo com a grade obrigatória, que é todo um projeto de fazer os professores fazendo cursos obrigatórios, uma progressão de carreira, que vincula o professor a um método de ensino e a um conteúdo de ensino muito particular, que visa transformar os alunos, como eu falei, em mão de obra. Eu estou sendo um pouco tendencioso aqui, estou sendo tendencioso, mas eu estou fazendo uma análise teórica do que eu aprendi no decorrer desses dois anos de ensino, e observando o sistema, é claro que com várias falhas, vários furos, é apenas uma teoria, um tanto quanto diário de bordo de uma experiência que eu tive e estou tendo como professor. E isso que está acontecendo de verdade, ele criou um novo projeto de carreira, esse projeto de carreira ele tende a desvincular o professor, ele até bate de frente com a legislação, é um projeto de carreira que é ilegal praticamente, mas ele visa, eu como estrategista e como pessoa que pensa de maneira política a longo e médio prazo a enfraquecer a força de estabilidade, a força de estabilidade que segura as pontas, é o que segura a identidade escolar e é o que segura a formação dos alunos, é o que segura também principalmente o gasto financeiro burocrático do Estado. Se o Estado começar a criar essa flexibilidade de facilidade de demissão, de exoneração, de circular mesmo e não ter mais vínculo com a escola, o professor se tornar um professor Uber, um professor empreendedor, onde cada semestre, cada ano, ele está numa escola de frente, sempre circulando de uma escola para outra, sem tendo vínculo e raiz com a escola, sem tendo comunidade, sem criar um feudo, literalmente um feudo de poder, ele não consegue ter uma categoria unida e uma categoria frágil é uma categoria que consegue ser dominada pelo enfraquecimento, ou seja, você reparte, você enfraquece, você diminui a organização, você conquista. Você conquistando, você faz o quê? Você, a longo prazo, você pode mudar a legislação de novo, enfraquecer a remuneração ou escravizar ainda mais e fazer o professor comer na mão do salário. É tudo relativo ao salário, que torna você um funcionário intermitente e dependente e pau-mandado direto da gestão. Ou seja, a diretora de ensino, os diretores, os coordenadores, eles começam a gerir e a fazer você... Quando você não tem estabilidade, você se torna refém do patrão. Quando você refém do patrão, você replica aquilo que o patrão obriga você a replicar, seja no conteúdo, seja na forma, no modo de ensinar, e você propaga a ideologia do governante. Propagar a ideologia do governante é formar os alunos de acordo com o perfil que o governante deseja. Então você enfraquece a liberdade de cátedra. Se você tira a liberdade de cátedra, os professores são mecanismos e engrenagens do Estado. Se eles são engrenagens do Estado, eles não têm liberdade de criar uma nova... Sei lá... Pode dizer assim, mesmo que na prática funcione muito nas coxas, uma nova geração consciente, crítica e adequada. O que a longo, longo prazo, cerca de 20, 30, 40 anos, gera uma progressão de carreira completamente instável, vinculada a caças-bruxas constante, a repressão, a sempre estar ameaçado, seja pela direção da diretora de ensino, seja pelo Estado, seja pelos próprios diretores e coordenadores que estão também ameaçados pela hierarquia. E o professor na ponta da lança instável, ele sempre está preso a seguir os roteiros, é como se você trabalhasse em uma escola particular 100%. O Estado vira uma escola particular 100%. Todas as escolas públicas viram escolas particulares 100% e é isso. Essa é a lógica ponto final. E é isso. E a progressão de carreira, estabilidade, outras coisas que, por enquanto, já é horrível no Estado, na Prefeitura é diferenciada, a Prefeitura tem outras regras, eu nem sei como é a função de direito na Prefeitura, mas é uma progressão um pouco mais financeiramente vantajosa, com outras perrengues, outros pontos calcanhares de Aquiles e outras desvantagens vantagens, mas no Estado em si tem toda essa macro-política educacional que eu vejo se transformar, eu só estou falando de teoria aqui, não estou falando de leis, de financeiro, de dados, mas eu estou vendo isso acontecer através da, digamos, da osmose, absorção lenta, absorção gradual. Então, o que é um A? Um A é uma pessoa vinculada a uma escola, nossa, está bem fora, eu pulei de uma coisa para outra, mas não há uma pessoa vinculada a escola que tem um plano de carreira e tem ali vários A's que formam uma unidade, uma defesa do território e uma propagação da sua vontade coletiva. Quando você não tem uma vontade coletiva, mas uma vontade submissa à ordem e à burocracia, no caso O's, os O's eles faltarem e tiveram qualquer tipo de reivindicação ou qualquer tipo de tendência a buscar justiça através de luta de classe, quando eles se veem desempoderados porque o sistema consegue punir eles com muita facilidade e enfraquecendo qualquer tipo de resistência, eles se veem reféns de qualquer tipo de coisa que vem de cima para baixo. Então é isso, na prática o de cima para baixo fica com muito mais força e os alunos eles são ensinados, coagidos, os professores são coagidos a ensinar e os alunos são coagidos a aprender segundo a grade de ensino e a grade de ensino vai de fato sendo aplicada. E a grade de ensino quando ela é voltada esvaziando a humanidade, esvaziando a crítica, esvaziando o pensamento, é voltada apenas para formar a mão de obra matemática e português e a forçar a nova geração a ser submisso aos ditames sociais digamos do modo empresarial, empreendedor e capitalista um tanto quanto de direita, normal, de pensar e digerir a sociedade, ou seja, se forma pessoas aculturadas segundo os planos morais que essa classe política determina como sendo os planos adequados de interação com a natureza e o ambiente e de interação com o mundo do trabalho e com o mundo social. O que gera toda uma tendência de comportamento e de pensamento sobre o mundo e de ação sobre o mundo enviesada que são as novas pessoas que vão caindo na sociedade e sendo formadas pelos professores. Então, abrindo bastante o leque, abrindo bastante o mundo a visão global o sistema geral mais panorâmico mesmo é isso que acontece se você tem 30 anos de governo com um projeto político-pedagógico aplicado por um Estado que tem uma visão e uma ideologia de como deve ser a educação e vai aparelhando e emparelhando e aos poucos ganhando espaço conquistando o território e flexibilizando aquilo que deve ser flexibilizado de acordo com o interesse final deles para ter um resultado último. O resultado último é um projeto de sociedade. ponto final. O ponto é o que está barrando o projeto de sociedade em grande parte é o servidor estatal o servidor estável estatal e estável concursado. Se você desvincular e conseguir destruir a estabilidade dos concursados na ponta da lança você destrói a resistência corporativa dos professores que é o sindicato e outras coisas que é a estrutura profissional como um todo. Se você destruir e desfragmentar isso e dissolver isso você consegue manipular e fazer comer na mão a ponta da lança aí você domina o sistema como um todo aí você dominou o sistema como um todo a próxima geração vai ser igualzinho que você quer que seja vai comer na sua mão e você vai conseguir até manipular os eleitores o modo de visão de mundo tudo de acordo com o plano de ensino da base até o topo e é isso a lógica é essa você formar e construir a sociedade é o seu reflexo a sua vontade a vontade é que é coletiva é de um projeto político que visa construir uma sociedade com esses vieses então eu estou fazendo um panorama amplo aqui falando do sistema de educação falando da minha situação como o O que é uma situação extremamente fragilizada vendo os professores sendo chantageados ou coagidos a ganhar mais dinheiro paliativamente para aderir a novos planos de carreira vendo escolas PAY tentando fazer uma estrutura de comando muito mais centralizada e com muito mais poder para gerenciar aqueles que se adequam ao plano pedagógico da escola conseguindo até tirar aqueles que são estáveis da escola enfraquecendo a resistência interna e moldando a escola segundo uma identidade muito mais vinculada a uma diretoria de ensino que também está aparelhada que é vinculada por sua vez ao sistema do Ministério da Educação Estadual que tem um nome ali da Secretaria da Educação que é vinculada ao governador e é vinculada ao projeto político do partido que está no poder naquele instante sobre o estado sobre o município mas o estado na verdade porque é estadual do município é outra história mas tem todo um jogo de poder de fluxo de cadência de influência de cadência de projeto que vai se deslocando se vai desbravando desflorando florescendo conforme ele vai sendo absorvido por outras instâncias até chegar no aluno que é aquele que é formado e aquele que é jogado na sociedade esse é o que eu entendo e essa é uma CP estritamente de experiência de linguagem de bolha porque eu estou falando aqui para mim mesmo e para quem por acaso conhece um pouco da lógica do funcionamento do estado e de maneira teórica eu sou ainda novo tem muita coisa que eu desconheço eu estou teorizando e não estou utilizando dados nem nada estou usando apenas um panorama de pensamento sobre o sistema e fazendo um relato aqui e ao mesmo tempo um registro muito mais pessoal e particular sobre a minha observação consciente e crítica no cenário no sistema onde eu estou inserido que é o sistema de educação do estado e por tabela também do país e por tabela também não só do país e do estado mesmo que o município eu não estou vinculado e a prática de carreira profissional como professor entendendo o professor também como algo tradicional e por vez conservador quando ele forma um feudo ele forma uma tradição eu já vi feudos complicados ali dentro das escolas onde os As eles acabam menosprezando um pouco ou tendo uma hierarquia superior de Ego ou os Os no caso os Os eles são vistos de maneira mais subalterna pode ter até algum atrito ali está diminuindo isso mas era mais forte ainda tem cerca de 50% 60% de funcionários estáveis tem faltando concurso há muitos muitos anos de estado então eles estão diminuindo como eles vão se aposentando ou falecendo e os Os estão dominando e entrando ali na sua instabilidade completa junto ao sistema de educação aulas em várias escolas nunca está vinculado cada ano é uma escola nova cada ano é uma grade novidade não tem como vivenciar a escola quando não vivencia a escola não vivencia a comunidade quando não vivencia a comunidade não consegue agir de acordo com um plano de longo prazo para a formação de alunos de seres sociais dentro da comunidade escola é muito comunitária tem uma influência muito grande dos pais uma influência muito grande da natureza da atmosfera da vivência mesmo temporal histórica do local é muito vigente em cada escola cada escola é muito tradicional eu como homem sinto muito apartado de tudo isso eu não consigo me vincular por falta de tempo e por falta de estar imerso mesmo no universo ao universo dos alunos ao universo social dos alunos então eu não consigo interferir e guiar mecanismos e eficientes de transformação da coletividade mental cognitiva e também da prática de ações junto à coletividade da comunidade de maneira eficiente porque eu estou muito turista por ser então tem muito isso então eu defendo sim que os professores tenham um vínculo com as escolas porque ao longo de vários anos eles conseguem construir o universo comunitário ao redor eles formam gerações e essas gerações elas estão vinculadas à comunidade escolar também se você desvincular isso a própria comunidade começa a perder a identidade a identidade escolar a identidade cultural da região se você tem uma identidade regional defasada você perde a capacidade de resistência de minorias capacidade de resistência contra um poder empresarial um poder financeiro um poder estatal que dita as regras e dita os costumes morais os costumes financeiros do lugar então a longo prazo esse projeto de domínio escolar ele enfraquece a comunidade ele enfraquecendo a comunidade a comunidade fica submissa às políticas governamentais e as políticas governamentais não só na educação como servidores públicos mas na própria como ele rege o modo de vida financeiro e cultural das comunidades o que é pernicioso a longo prazo porque centraliza e homogeniza algo que não deveria ser homogenizado que é a dinâmica e a diversidade da cultura e da sociedade a longo prazo é isso também eu estou divagando um pouco aqui mas a lógica também tem a ver com isso e finalizando porque o vídeo já está longo pra caramba então tem todas essas coisas que estão interconectadas no universo do ensino no universo de como funciona a carreira do professor seja em escolas de PEI são escolas de período integral que acabam tendo muito mais gerência sobre o professor e conduzindo o professor segundo aos ditames dos diretores e das pessoas que tem mais poder ali hierárquico moldando a identidade da escola segundo os ditames desses poderes esses poderes são moldados pela diretoria de ensino e também pela carga burocrática estatal das políticas públicas tudo isso quando você flexibiliza a carreira e desvincula a estabilidade da carreira dando um novo plano de carreira pra tirar financiando também numa chantagem inicial que é um investimento que deveria ser pago junto à base aumentando o salário do professor junto ao piso mas não você usa esse novo plano de carreira como um artifício não pra valorizar aquilo que já está estabelecido que é a estabilidade o professor estável concursado mas criando um novo plano de carreira que inicialmente pode iludir dando mais dinheiro mas depois ao longo prazo você tanto pode ser prejudicado com uma nova legislação que vier a ser estabelecida quanto você perde a capacidade de transformação e de vivência dentro da comunidade quanto você fica extremamente refém da gerência política burocrática das secretárias de ensino das diretorias das mais diversas cargos comissionados cargos de confiança que são totalmente não concursados que são cargos instáveis e podem ser demitidos exonerados a qualquer momento eles são cargos que estão vinculados às vontades políticas do governo então se você fizer alguma bestialhice você é simplesmente chutado e a escola ganha outro perfil com outro diretor ou outra gestão então o que está segurando as pontas na educação e segurando as pontas na vivência digamos do projeto pedagógico mais humanista ainda são os professores e ponto final se você desvincular os professores do seu projeto de carreira da sua progressão de carreira e estabilidade você aniquila a cultura escolar e aniquila a cultura comunitária vinculada à escola na comunidade e isso aí enfraquece muito várias outras coisas então tem todo esse panorama eu estou defendendo aqui diretamente a carreira estável só que eu estou criticando um pouco a carreira estável porque ela se torna eu já tive problema e atrito com professores concursados ou seja, categoria A que são sim muito tradicionais então não tem é difícil de conversar eles batem de frente com você eles se sentem superiores eles acham que saem e entendem melhor da política eles veem a experiência deles como uma experiência hierárquica tem hierarquia dentro da escola você sente o inferior lá dentro você se sente menos ativo com menos voz enfraquecido então O tem essa baixa autoestima esse viralatismo natural do O sempre está abaixo da hierarquia sempre está submisso a quem é carreirista no sentido de concursado tem tudo isso na escola e se se generalizar a escola eu como O submisso aos professores e submisso à gestão eu me vendo se todo mundo fosse igual a mim submisso à gestão aquilo ali seria uma fábrica seria uma empresa não teria voz como eu falei uma escola particular fingindo que é pública não teria voz esse é o resultado final do negócio então eu sei que eu divaguei bastante tive ideias trocadas expandi assuntos não terminei assuntos mas essa aqui é a minha experiência em dois anos de ensino e a minha vivência junto à estrutura de cenário político cenário ideológico cenário administrativo da minha vivência dentro do sistema de ensino como um todo principalmente estadual então é isso pessoas obrigado por me ouvirem e essa famosa CP extremamente prática e vivenciada logicamente que teórica no sentido de que eu estou interpretando a minha vivência aqui e propagando ela em palavras está confuso espero que não muito mas está sim confuso está muito nicho muito nicho mas quem é da área acho que deve ter entendido um pouco quem não é da área também vai entender esses paralelos com outros tipos de empregos e outros tipos de função onde você é completamente palmandado desvinculado e instável e não não tem liberdade não tem segurança no seu trabalho qualquer coisa que você fizer você simplesmente jogado para escanteio porta fora e procura emprego e é isso porque e tem o esquema lá lógico das lógicas trabalhistas FGTS aposentadoria fundo de garantia já falei INSS entre outras coisas que estão vinculados a várias carreiras que a flexibilização do Ministério do Trabalho é governamental e estadual não só estadual mas governamental e a regência do que a gente entende por legislação trabalhista isso também sendo mudado muda totalmente o poder do trabalhador o fraquecimento do trabalhador e o poder do contratador do empresário daquele que tem o poder geral de te dar dignidade ou não no seu trabalho e tudo isso se torna outras dinâmicas com outras profissões onde você vê que você é simplesmente descartável e não tem mais vale transporte férias entre essas coisas que podem cair por terra dependendo do governo como a gente está vendo agora num governo pontual de 2021 que acontece mesmo tipo vocês sabem do que eu estou falando mas aí é outros empregos fora da área da educação e fora da área do servidor público então o servidor público segura as pontas segura muito as pontas e ele está protegido por causa do projeto de lei ter liberdades de cátedra liberdades outras de reivindicações que se tirarem essa possibilidade de reivindicação facilitem muito para o cenário ser conquistado e o cenário sendo conquistado você já viu o que acontece tudo vai para o lado abaixo e aí quem estiver no poder tem muito mais poder o poder é muito mais prático e efetivado e vai com muito mais força na ponta e a ponta se torna extremamente submissa à ideologia dominante do governo e a ideologia dominante do governo forma a sociedade e a sociedade dança na mão de quem governa então essa é a lógica obrigado por me ouvirem e até mais perdão por me estender mais três minutos nossa mãe do céu falou Zay e até mais